Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o primeiro vídeo do ano e eu trago um tema muito importante que vos pode ajudar na ida ao supermercado quando se deparam com aquele corredor enorme cheio de iogurtes e não sabem qual escolher em termos de valor nutricional. Portanto, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Dicas para escolher iogurtes. Existem iogurtes de todo o tipo, com fruta, com cereais, com bífitos, magos naturais e no meio disto tudo nós ficamos sempre indecisos qual é que havemos de trazer para a nossa casa. Qual é que é o grande problema dos iogurtes? A grande quantidade de açúcares que muitos deles apresentam. Essa quantidade de açúcares não é bom para nada. Para a nossa barriga, para a nossa saúde, para o nosso perfil lipídico, para nada mesmo. Por isso, o que é que nós devemos fazer para escolher um iogurte? Ler sempre o rótulo, a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Isso é o primeiro passo. Os dois ingredientes fundamentais dos iogurtes e os essenciais é o leite e os fermentos lácteos. Eles não precisam de mais nada. Tudo o resto são aditivos. Porém, existem alguns iogurtes que apesar de terem outros aditivos, como os edulcorantes, não quer dizer que eles não sejam adequados. Depende de cada caso. Eu fui ao supermercado e trouxe alguns iogurtes que vou agora partilhar convosco e vamos analisá-los para ver se são bons ou não. O primeiro que eu trago é este aqui, a da Danone. E a lista de ingredientes dele é leite pasteurizado, leite em pó desnatado e fermentos lácteos. Este iogurte é uma boa opção. Uma lista de ingredientes curta e aquilo que é essencial no iogurte. Nada mais de aditivos. Depois, tenho este aqui. Eu confesso que este é dos meus preferidos, por isso é uma boa opção. E a lista de ingredientes dele é leite magro e culturas lácteas. Portanto, aqui é o essencial. O facto de ele ser light significa que é feito com leite magro, portanto o leite desnatado. E por isso, eu considero uma excelente opção. Depois, temos este aqui, que é um exemplo de sequir. Ele também diz natural. E a lista de ingredientes dele é leite pasteurizado desnatado e fermentos lácteos. Portanto, também é uma boa opção. O que não quer dizer que os sequir com sabores também não sejam uma boa opção. Simplesmente, eles têm outros aditivos como os hidalucorantes, mas não contêm açúcares. Depois, temos este aqui, que ele diz sem lactose e diz 1,8% de matéria gorda. Portanto, significa que é feito com leite magro e meio gordo. E a lista de ingredientes dele é leite meio gordo, leite em pó magro, proteínos de leite, lactase, fermentos lácteos, morango, açúcar, xerope de glicose frutose, que é outro açúcar. Portanto, o facto de vocês verem uma alegação a dizer que é sem lactose, também não significa de todo que ele não tenha açúcares adicionados. Eu diria que isto aqui não é uma boa opção, porque existem opções sem lactose e sem açúcares adicionados, sem ser os naturalmente presentes nos iogurtes. Depois, temos este aqui, que é o bio. O facto de ser bio significa que é feito segundo uma agricultura ecológica e sustentável. E também não significa que não tenha açúcares adicionados. Por isso, mais uma vez, ler sempre o rótulo. E a lista de ingredientes dele diz leite gordo, leite em pó magro, culturas lácteas. Portanto, boa opção. Não tem açúcares adicionados e a lista de ingredientes é super simples e super curta. Depois, nós nos supermercados encontramos este, que é uma opção bem semelhante a este, e eles até se encontram lado a lado. Portanto, porquê levar este se eu tenho este com sabores? Será que eles são idênticos? Vamos analisar o rótulo deste. E nós vemos que a lista de ingredientes é leite gordo, leite em pó magro, proteínas do leite, culturas lácteas, até aqui tudo ok, morango, ok, açúcar. Ou seja, apesar de eles serem muito semelhantes, este aqui tem açúcares adicionados e uma grande quantidade de açúcares. Portanto, este natural, por cada 100 gramas, tem 4,7 gramas de açúcares, que são os naturais, os naturalmente presentes nos iogurtes. E este tem 11,2 gramas de açúcares, portanto, cerca de mais 6 gramas de açúcares que foram os adicionados. Depois, temos este aqui, que é bastante curioso, que ele tem uma aparência super convidativa. Eu olhei para este iogurte, ele diz linha, diz que é com fruta, diz 0% matéria gorda. Vamos ler o rótulo dele. O facto de ser com 0% matéria gorda, mais uma vez, significa que é feito com leite magro. Então, lista de ingredientes, leite evaporado magro, proteínas do leite, açúcar, sumo de morango. Portanto, ele tem açúcar. Lá por dizer linha, não quero dizer que é uma boa opção. Depois, vamos analisar um que pertence à grama infantil, que é este, da Danoninho. E ele aqui no rótulo diz que tem cálcio e vitamina D, tem sabor a morango, banana. Mas, vamos analisar a lista de ingredientes. E ele tem leite pasteurizado parcialmente desnatado, açúcar, frutose e xarope de frutose, que é outro açúcar. Se eu daria, ou se eu recomendaria isto a uma criança, não. O açúcar nos iogurtes é totalmente desnecessário. E as crianças estão a desenvolver o seu paladar. Portanto, nós habituá-las a produtos açucarados, não é uma boa opção. Em resumo, como é que devemos escolher iogurtes? Ler sempre a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Ler sempre o rótulo. Os ingredientes básicos dos iogurtes são o leite e os frumentos lácteos. Tudo o resto são aditivos. Eventualmente, nós podemos consumir os iogurtes magros com edulcorantes. Não significa que sejam prejudiciais. Não há estudos que digam que eles são prejudiciais. Mas devemos sempre limitar a sua quantidade. Preferir sempre os naturais aos magros com edulcorantes. Agora, o que é que devemos evitar? Os com açúcares adicionados. Tendo em conta todas as opções que nós temos disponíveis, os açúcares são mesmo dispensáveis nos iogurtes. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. Que vocês deixem o vosso like. Digam-me aqui em baixo se já mudaram de iogurtes. Contem-me tudo. E até ao próximo vídeo.